Esse prédio de seis pavimentos passa a sediar, a partir de hoje, o segundo e oitavo cartórios de notas e registro de imóveis, agora desmembrados. A nova estrutura foi inaugurada na manhã desta segunda-feira. A solenidade contou com a presença do Corregedor-Geral do TJ, do Piauí, desembargadores, juízes, advogados e serventuários da Justiça. Coube ao padre, João de Matos, as bênçãos às novas instalações. Uma atitude brilhante e inovadora do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Ricardo Gentil Eulálio. No passado, nós tínhamos uma precariedade enorme neste sentido e agora nós ilumbramos uma melhora significativa. O Corregedor, Ricardo Gentil Eulálio, fez o corte da fita inaugural. E explicou como fica a gestão dos antigos cartórios Naila Bucar. O cartório continua sob administração de uma interina e aguardando a conclusão do concurso para entregá-lo definitivamente ao concursado, aquele que vai responder como delegatário por essa unidade aqui. Não é só uma questão física do prédio, mas tudo foi modificado a partir do atendimento, da prestação em si do serviço cartorário.